Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! No vídeo de hoje voltamos com The Last of Us Parte 2 e como já estamos fazendo alguns dias aqui no canal, né? Mais dicas pra galera que não costuma explorar todos os ambientes. Falei e repito, The Last of Us Parte 2 é um jogo pra muita exploração, tá? E seguir isso, a risca, vai ser de extrema importância no gameplay. No entanto, né? Se você não curte, sem problemas, o Liu tá aqui pra te dar uma forcinha. Como vocês sabem, pessoal, em determinado momento do jogo assumimos Abby no gameplay. Durante a sua aventura, muita coisa vai acontecer e acredite, uma das melhores armas disponíveis, né? Disponível aí pra personagem é, de fato, a pistola de caça. Na minha opinião, a melhor pistola do jogo todo, cara. É muito boa mesmo, a melhor arma pra uma mão. Ela é praticamente insta-kill, até mesmo em instaladores, cara. Geralmente a gente tem que mirar na cabeça deles, né? Usando aí as pistolas, né? Dá mais que um tiro e tal. Com essa belezinha, é hit kill até mesmo nos braços e no tronco, né? Muito legal mesmo. Bom, durante a jogatina com a Abby, pessoal, você vai ter que encarar essa baita colosso aqui, ó. Uma mulher bruta mesmo. E logo depois que você desceu o sarrafo nela, tá? O jogo vai te fazer entrar em uma oficina, tá? Não tem como desviar, fica tranquilo, tá? É linearidade do jogo. Você vai ter que entrar aqui. Galera, quando você entrar, preste atenção. O game, ele vai te orientar a seguir pra direita, tá? Pra que você continue com o enredo, com a história e tal. Não façam isso. Como eu falei, seja explorador. E um bom explorador é aquele cara que quando nota o caminho correto, vai no caminho contrário pra ver o que tem antes, né? Então, vamos lá. Se você seguir pra esquerda, você vai encontrar em uma bancada a sua pistola de caça, galera. É facinho você perder ela. Então, não faça isso, tá? Venha pra esquerda, acha ela e, ó, na moral, use e abuse. Ela é incrível, né? E com as suas melhorias, caras, fica ainda mais letal. Eu fiz alguns testes com ela e realmente não há infectado que pare na frente. Ó, aproveitando já esse vídeo, algumas pessoas me perguntaram como conseguir a besta, né? Usada pela Abby também. Galera, esse item, ele não tem segredo, né? E por isso, eu não vou nem fazer um vídeo só pra detalhar isso aqui. O próprio enredo te entrega a arma. Não tem outro caminho. Bem mais à frente, bem mais à frente do que eu mostrei agora há pouco, você vai estar em um navio destruído e repleto de infectados, tá? O navio, ele estava com 35 pessoas a bordo, mas uma delas ficou infectada. O resultado, bom, nem preciso contar, né, galera? Aí, uma mulher a bordo saiu, né, matando todo mundo que estava doente, nem infectado era, usando uma besta, né? E, meu, foi uma lambança só. E, ah, detalhe, isso não é spoiler, tá, pessoal? Não faz parte do enredo do game. Eu só sei disso, né? E nem contei os detalhes ainda, porque eu li todos os bilhetes que estavam no navio. Coisa que eu indico pra vocês fazerem o jogo inteiro. Leiam todos os bilhetes pra entender o contexto das coisas que tá rolando ali ao seu redor. Tem cada história... Enfim, ali, neste navio, seguindo o caminho, né, padrão, linear aí do jogo, você vai abrir uma porta e encontrar o cadáver dessa mulher que eu falei que saiu matando todo mundo. Olha só. É só pegar e sair lambendo cor dos infectados, tudo nas flechadas, em seu melhor estilo Daryl possível. Cara, é sério. Parece muito The Walking Dead aqui. Fica demais, tá? Então não tem segredo nenhum, tá? O próprio jogo vai te entregar a arma. Você fique tranquilo. Você que tá preocupado em saber se vai pegar ou não, meu, é de boa, tá bom? Galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Espero que ajude vocês também, tá? Principalmente aí na questão da pistola de caça. Não deixe passar batido, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Os links, todos na descrição. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.